Música Um novo partido será criado no Brasil, o PPS com o PMN. Quais são as implicações no Rio Grande do Norte? Várias, muitas. PPS do ex-deputado estadual, o Valber Júnior. PMN, presidido hoje pelo deputado estadual Antônio Jacome e que tem como principal expoente, principal liderança, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado estadual Ricardo Mota. Os dois partidos, PPS e PMN, a partir de amanhã, quarta-feira, estarão formando uma nova legenda. MD, mobilização democrática. O MD no Rio Grande do Norte significa também uma grande janela para deputados estaduais, para deputados federais, para prefeitos que estão insatisfeitos com suas legendas de origem. E agora poderão mudar para uma nova legenda, um novo partido. E as outras implicações, principalmente com relação aos apoios e às bases. PMN no Rio Grande do Norte é presidido, como falei há pouco, pelo deputado Antônio Jacome, que de cara, neste momento, com a criação do novo partido, ele já perde a presidência. Por quê? Ora, PMN deixa de existir, será criado o MD. E aí o jogo zera. Nesse jogo zerado, a grande perspectiva é que o deputado estadual Ricardo Mota, hoje do PMN, ele assuma o comando, no Rio Grande do Norte, do MD. E por que Ricardo Mota? Simples. Ele é presidente do Legislativo Estadual. Esse cargo, por si só, já justifica e já avaliza o pleito de Ricardo Mota de ser presidente estadual de uma legenda. O jogo zera a grande possibilidade de Ricardo Mota ser o presidente da legenda e as mudanças para o PPS. Bom, o PPS hoje não tem deputado estadual. O PPS hoje não tem deputado federal. A legenda, presidida por Valber Júnior, tem alguns prefeitos, alguns variadores, mas é um partido pequeno no Estado. Tornando-se MD, ganha uma nova visibilidade, alavancada também com o PMN, que já tem representação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, inclusive com o deputado Raimundo Fernandes, além, claro, do próprio Ricardo Mota e de Antônio Jacome. Neste momento, a criação do MD significa um jogo zerado e a possibilidade do presidente da Assembleia Legislativa assumir, de fato, oficialmente, a presidência de uma legenda e mais do que isso. O MD significa uma janela escancarada para prefeitos e deputados, que, insatisfeitos com suas legendas originárias, poderão agora migrarem para um novo partido e sem correrem o risco de perderem os seus mandatos.